O que que te fez, você acha, querer ser ator? Você assistia? Teus pais te levavam a espetáculos? Eu acho que foi o seguinte, eu ia muito à ópera com a minha vizinha, que a minha mãe detestava a ópera. E quando eu fui à ópera a primeira vez, que eu vi o teatro, a boca de cena, eu ia com uma vizinha muito velha. E ela dormia na torrinha. Aí eu saía e assistia a ópera da varanda, que eu pedia, as pessoas que tomavam conta. E quando eu vi o cenário subindo, o telão subindo, soprano, cantando e toda aquela dramaticidade, aquilo eu me identifiquei totalmente, com aquilo ali, selou, selou para sempre a minha vida. Você se viu? Eu me identifiquei com aquilo. Olha que legal. Eu tinha 8 para 9 anos e com 11 anos... Que sorte, né? Tem tanta gente que demora tanto tempo. Você acha que é sorte? Eu acho. Eu acho que é quase uma... Eu acho que é uma bênção, né? Você, desde pequeno, você achar... Porque comigo foi a mesma coisa com desenho, assim. Eu tenho umas lembranças tão antigas de desenho. É um dom, né? Eu não sei se é dom, é uma conjunção, né? É um dom, né? Olha, quem dirige tem um dom para dirige. Eu julgo que seja um dom. Quando me perguntavam sobre dom, eu falava que a gente nasce com um feixe de qualidades, né? Você pode ir para várias coisas. O teu, talvez, poderia ser em várias coisas e você canalizou para ser ator. Mas você tem um feixe um pouco maior, eu acho, de habilidades que você se interessa, assim, né? É, eu achava que, na minha infância, eu tinha uma percepção da dor, do sofrimento, de uma forma... Não que eu fosse diferente, mas talvez eu fosse, no sentido de entender a dor e o sentimento humano de uma maneira mais profunda, assim. E antes dos outros. É, é. Eu entendi até a mim próprio, minha própria dor, inconscientemente, porque eu era uma criança. Certo. Mas eu acho que a percepção da dor, do outro, faz a gente ser intérprete. Sim. Isso é, talvez, uma visão dramática da minha parte. Total, total. Mas é o que eu sinto. Você lembra a primeira vez que você entendeu sobre morte, que um dia a gente ia morrer? Porque eu lembro, isso foi muito pesado para mim, assim. É, eu tinha um amiguinho, que eu brincava muito com ele, era meu vizinho. E a gente brincava. Um dia ele ficou doente e não pôde mais ir para a escola. E a mãe dele tinha, era uma portuguesa, que tinha um botiquinho, assim, perto, assim, vendia coisas, sabe? Tinha café, tinha tudo, comida e tal. E depois de um mês, ela me chamou para ir visitá-lo. Eu fui visitá-lo, ele estava verde. Eu não entendi nada. E depois eu vi ele em cima de uma mesa morto. Então, foi a primeira vez que eu vi que a gente morria mesmo, né? Quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter oito, sete. Nossa, muito cedo, muito cedo. Antigamente, na Zona Norte, onde eu morava em Vila Isabel, que era muito poético. Minha infância, a minha casa era, e a minha infância, Vila Isabel era muito poético. Não é à toa que o Noé Rosa era de lá. Poético em sentido... Era poético no sentido da própria suburbanice, da própria existência daquele bairro. Havia casas, não tinha muitos prédios. Tinha o morro, no sentido do morro ser acolhedor. As pessoas do morro trabalhavam nas casas. Eu tinha... Minha avó, minha casa era uma casa portuguesa, cheia de pessoas. Tinha minha avó, meus primos, muita gente, cinco irmãos que eu tinha. Então, era muita gente. E muita gente trabalhando ali, né? Que vinha do morro. Eu frequentava o morro, eu adorava o morro. Era lindo a visão do morro. E eu achava o morro muito... Eu achava aquelas pessoas... O vermelhão dos barracos ali. Eu achava aquilo muito poético. Eu achava interessante aquelas pessoas. E de brincar na rua. Brincava, brincava na rua. Eu tive uma infância maravilhosa. Ela só foi mais solitária depois que eu percebi esse dom. Exato. Porque me individualizou, porque eu comecei a trabalhar na televisão. E naquela época, criança não trabalhava em televisão. É? Com quantos anos você começou? Com 11. Com 11? 11 anos no... É, fiz 12 anos no estúdio da Globo. Mas como que foi essa... Bom, saiu no jornal... Bom, aí, depois da ópera, eu comecei a fazer miniaturas de cenário. Como? Eu vi o cenário da ópera e eu fazia em caixa de sapato aquilo que eu vi. Sei. E era tão incrível. Com cortina, com tudo. Com telão pintado, eu comecei a pintar. Aí todo mundo falava, não, você vai ser desenhista, você vai ser isso, vai ser aquilo. Mas aí eu fazia na caixa de sapato. Meu pai, quando viu aquilo, achou incrível. Meus irmãos também, aquelas miniaturas. Com os personagenzinhos também? É, eu fazia tudo, recortava de revista. Era uma coisa incrível. Em dioramas, né? É. E aí, claro que dentro da condição de uma criança. Claro, claro. Mas aí meu pai era muito sensível, uma pessoa muito culta. E eu tive uma doença, eu tenho que falar isso. Eu tive uma doença no rim. Foi um acidente, porque eu fiquei gripado. Eu fiz, desfilei 7 de setembro com dor de garganta. Enfim, eu tive uma doença renal muito séria. Que quando foi percebido, eu estava quase com muito, quase em pré-coma. Eu caí de repente. Foi uma criança. Eu passei a ser uma criança. Eu tive um período de doença, que foi o período de maturação da minha profissão. Sei. Porque aquela solidão de eu estar doente e a vontade de viver, e mais a sensibilidade que eu tinha adquirido na ópera, tudo aquilo deu um balaio na minha cabeça, que gerou um artista, talvez. Entendi. Foi um certo trauma, né? Sim. Porque eu vi o médico falar para minha mãe, olha, não sei se ele vai sobreviver. Eu era pequeno. Caramba, você escutou isso. É, eu tive convulsão. Foi uma coisa muito séria. Eu fiquei muito mal. E minha mãe ficou mal também, porque ela não percebeu que eu estava doente. Sim. Aquelas coisas, né? Antiga, minha outra época. Muita gente, outra época. Bom, aí meu pai falou assim, se você melhorar, eu fiquei um ano doente. Foi muito ruim, eu perdi. Eu era uma criança bonitinha, eu era magrinha. Eu fiquei inchado, sabe? Eu fiquei sem amigos. Fiquei muito solitário. E eu vi que essa redenção que eu falei, que aquilo ali é um passaporte para eu ter condição de ser artista na minha cabeça. Sim. Aquilo ali tudo é inconsciente. Hoje que eu vejo isso. Mas eu senti que eu estava metabolizando alguma coisa para gerar aquilo ali que eu gostava. Não sei por quê. Parece louco falar isso, mas é. Não, faz só sentido. Faz? Que bom. Porque eu achava que quando eu penso essas coisas... Estou sendo sincero aqui para você. Então, o que aconteceu? Depois dessa doença, meu pai falou, se você melhorar, eu vou te dar um teatro. Meu pai era engenheiro. E ele pertencia a uma firma. Ele era engenheiro-chefe e tal. Então, ele mandou fazer um teatro de madeira. E esse teatro, eu entrava nele. Depois, eu nunca mais saí desse teatro. Ele me deu esse teatro. Mas onde isso? Na minha casa. Olha que... Numa das salas, ele fez um teatro de madeira e o cara construiu. Caramba! E eu fiquei ali dentro daquele teatro. Então, eu comecei a fazer contos, adaptação de contos. E eu fiquei louco. E apresentando para a família mesmo? Apresentando para... Não, tinha fila na porta. Ah, é? Não era Diogo. Era José Carlos. Ainda era José Carlos. Ainda era José Carlos.